Já era de se esperar né gente, Maísa chegou a Globo e vai ser a próxima vilã da próxima novela das seis que estreia em novembro Garota do Momento, será que vai ser boa? Espero que seja, se não for também eu não assisto. Além disso a emissora pode lhe dar um programa jovem depois da novela, desviculando a do SBT, nunca vai conseguir desvicular nem Liana, nem Lívia, nem Maísa, isso aí é um sonho da Globo, a Globo se ilude. O novo programa deve estrear em 25, tá gente, pode cruir Lívia, ai pra que vai botar Lívia Andrade nesse programa? Deixa Lívia lá no domingão mesmo que tá ótimo, então bota ela no Multishow, numa edição do Big Brother que eu acho que ela deveria já ter participado. Quero saber de vocês gente, o que vocês acham aí de Maísa sendo reaproveitada pra um programa? Merece né gente, essa faixa do sábado aí com esse filme, eu já falei várias vezes que eu não gosto, nem do filme, da sessão, mas é da Globo. Gente, olha, a Globo, a Globo no sábado também vou te dizer, é difícil cara, são programas longos, ou então são programas assim que tipo, cara, são totalmente desnecessários. Aquele filme na tarde ali serve pra quê? Pra nada, com todo o respeito que eu tenho a vocês, que eu sei que muita gente gosta do filme. Eu gosto também gente, da sessão, gosto da ideia da sessão que passa, coisa antiga, eu gosto, só que é atentado, acho que você me entende né, é, acho que ele vai olhar e falar, é desnecessário né, muito desnecessário, já tem sessão da tarde meu amor, já tem, ótimo, já tem sessão da tarde, não precisa de sessão de sábado, por favor, volta com o video show, bota uma Maísa ali, bota alguma coisa ali que seja ao vivo, diferente, que seja bom também, que a Globo também de um tempo pra cá tá fazendo umas bombas, mas enfim, tem a faca e o queijo gente, tem a faca, e fora que ela já fez programa nessa faixa aí né, de duas e pouca, três e pouca, então ela já tá familiarizada, entendeu?